Bom dia! Acordou quantas vezes hoje? Nem uma, só uma pra mamar às 5 da manhã. Eu sou muito fashion de manhã. Muito legal o seu look, amor. Parabéns. Tecnologia. Ela não evolui. Percebeu como... Muitas coisas não evoluíram nada. As manhãs são para filosofia. As pedras. Alguém vai nos comentários falar que as pedras evoluíram. E aí a Sky ficou tão distraída com o nosso papo aranha que ela ficou vendo desenho de maneira que ela estava em outro mundo e a gente poderia até fazer uma rinoplastia nela que ela nem ia sentir. A gente estava indo na feirinha de orgânicos e eu percebi que o nosso carro tem as coisas mais aleatórias do mundo dentro. Nossa, eu achei uma coisa muito legal aqui no carro. Por exemplo, bolhas de sabão. Boia! Boia! Constatação importante. Quantas terça-feiras não dá o tempo bom? Porque terça-feira é o dia que sempre está horrível. Seria essa a primeira terça-feira com o tempo bom de todos os tempos? e nesse momento a Sky ficou chocadíssima. Vai perceber que a galinha pintadinha não é azul. E aí bateu o instinto cineasta e nada mais cineasta do que filmar a própria sombra. A feirinha de orgânicos é um lugar democrático, maravilhoso. Todos os tipos de vegetais, todos os tipos de frutas, plantas e sim, muitos hipsters também. Amor, a mulher perguntou se você era modelo. E ela respondeu que sim. Fique Tito! E aí encontramos uma família de amigos que tem mil filhos. Um deles é da idade da Sky. Opa! O que é isso? Você não lembra de mim do Ted? Lembro! Claro que ela não lembra. O café vai cair! Ótima! O café vai cair! Ficou, né? Ficou melhor do que o Cifo! A mulher disfarçou muito bem. E esse é o sono. Ele tem cara de quem está sempre com sono. As crianças amam a mamãe, né mamãe? Quer o morango? Ela come morango? Sim! Esse morango está sendo uma graça! Obrigada Chico! Tá aqui então! Chico, você derrubou todos os morangos! Sim, ele derrubou todos os morangos. É o último, tá bom? Ao mesmo tempo, Sky resolveu fazer coisas de Sky. Como por exemplo, se deitar no asfalto e ficar sempre feliz. Valeu! E tossir. Não tem como levar a sério o cara com essa roupa. Com esse nenê. Tipo assim, porque a gente tem um... Tipo Logan, segura essa pizza de merda. E que fala palavrões. Né, Sky? É um absurdo isso. É verdade. Hora do almoço da Sky. Sky, essa pessoa que por sua vez... Faz menos bagunça na mesa do que muitos amigos meus, trinta e tantos anos. E come mais que eles também. Minas! Lucas, luco! De tarde eu resolvi emprestar para ela minhas baquetinhas eletrônicas. Meu primeiro bolo da cacai. E depois fiz um bolo de cacau. Sem açúcar, sem leite e sem farinha. Curtou? Vou parar. Isso é a comida do diabo, filho. Fala bolo. Ela nem ligou muito pro bolo. Quis ficar tocando esse negocinho aí e deu tanta porrada no quadradinho que até quebrou. Viu? Parou de funcionar. Depois eu cortei a manga de uma camiseta porque tava calor e eu só tenho camiseta listrada de manga comprida. Em algum momento a gente foi no supermercado comprar as coisas que faltavam. E eu resolvi ensinar o Lucas a dançar tarantela. Ou o que quer que isso seja. Eu acho que ele não conseguiu aprender muito bem não. Mas as pessoas acharam bem estranho dois adultos dançando esse negócio esquisito no meio da sessão de legumes. Em casa o Lucas resolveu cozinhar. Olha o bombeiro parando aqui na frente. E a casa em chamas. E eu perguntei pra ele. Você não acha que tá muito perto do fogo? Gente. O pano tem vontade própria. Ele quer se matar. Ultimamente, depois da soneca da tarde, a Sky já acorda pedindo o que ela quer comer. E é sempre a mesma coisa. Hum, delícia. Então eu tomei meu chazinho fitoterápico, parei um pouco pra respirar e me senti muito mais calma. Ela tá de tarde, então tá na hora do mamar. E ela tá vindo aí pra gente tomar o mamar. Eu vou me arrumar. Depois que eu terminei meu chaz, eram quase quatro horas e ela sabia. Pai, sabe que hora é agora? Tete! 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 É isso mesmo! Tete! É hora do Tete! Tete! Vamos tomar um Tete? É o Tete! É o Tete! Vamos lá! Você já sabe que horas são? Você tem relógio pra ficar olhando? Pra ficar descobrindo que horas são? Tem! Tem? Hora do Tete! Eu só tô dando peito duas vezes por dia agora e ela já sabe que depois da fruta ela vai mamar. Então ela fica muito, muito, muito feliz e aprendeu a falar Tete e Teta. A gente aproveitou que tava sol e foi no quintal regar na sortinha. Faz tipo um mês que a gente jogou uma semente de melancia na terra e olha o que aconteceu. Elas nasceram e já estão desse tamanho, ó. Vamos regar, Kai? Vamos regar as plantinhas? Troca esse aqui, ó. Ajuda a mamãe aqui. Segura. Segura aqui. Vai, ó. A água! Agora aqui, ó. A água, o alecrito. Nisso o Lucas chegou, chamando a Sky de Skypelanza. Skypelanza. Tchau, pelanza. E eu não entendi por quê. Tchau. Ele tá indo pra uma tarde autógrafo. O quê? Meu sonho é estar em casa às nove da noite. Tá bom. Tchau. Oh, não. Você derrubou a água de novo. Eu não sei se vocês perceberam, mas a Sky tava gritando uhu e ela derrubou quase toda a água do regador. Depois a gente ficou brincando de massinha. E já vamos jantar. Não é pra comer a massinha. Daí ela resolveu. Só ia comer o tofu e o chimete. E mais uma vez derrubou. Água. Depois da janta a gente sobe direto pra dormir. Tchau. Ai, o astronauta. Tchau, astronauta. Tchau, meninos. Aqui, ó. Dá tchau. Como aqui em casa tem muitos quadros, esse percurso meio que demora um pouquinho. Porque a Sky quer dar tchau e boa noite pra todos eles. Tchau do menino. Tchau todo mundo. A gente vai nanar agora. Tchau. 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 Aí a gente escova o dente, ou só fica olhando pra câmera no caso dela. Troca o pijaminha, a fralda e vai direto pra cama. Depois que a Sky dormiu, eu fui fechar minha janela e reparei que... Só tá claro. E aí eu fui dormir também e acabou o dia.